Acidente com morte também na 116. Um homem de 55 anos morreu depois de uma batida entre um carro e uma carreta. Isso no distrito de Era Nova, zona rural de Alpercata. Gente, pro lado aqui. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Enio Fernandes Dias. O corpo de bombeiros realizou os trabalhos de retirada do acidentado do corpo que ficou preso às ferragens. Além dos bombeiros, as equipes da perícia da Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal, que é competente para o trecho, elas compareceram ao local. Foi aqui pertinho, né, Jarão? Aqui em Alpercata, né? Olha, gente. Meu Deus do céu. Como é que pode, gente? Eu falo, 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 falo da 381. Daqui a pouco muda o assunto. Até a 116 é outra.